Obrigada, boa tarde a todos, obrigada pelo comparecimento e interesse. Como vocês sabem, 13 e 4 de julho, nós teremos em Porto Iguaçu a 62ª reunião do CMC, que é o Conselho do Mercado Comum, do qual participam os ministros das Relações Exteriores e da Fazenda, e no dia seguinte, dia 4, a 62ª Cúpula do Mercosul. Essa cúpula é particularmente relevante para nós, porque, em primeiro lugar, o Brasil assume a presidência pró-tempore, num contexto de retomada da prioridade da integração. Então, não é só a presidência pró-tempore rotineira, é a prioridade concedida pelo governo do presidente Lula aos processos de integração, vale recordar, começando pela CELAC, que foi o primeiro ato de governo à volta à CELAC, a realização da cúpula sul-americana, e o Mercosul, que é o processo mais antigo, mais sólido, mais profundo e mais consolidado. Você sabe que o Mercosul é fundamental para o desenvolvimento dos nossos países. Basta dizer, digamos, os números do comércio, para dar um elemento só. Eu queria dizer que o Mercosul começou como comércio, não é só comércio, mas é um elemento essencial. Em 2021, o Brasil já tinha recuperado os níveis pré-pandemia de comércio intra-Mercosul, alcançando quase 35 bilhões de dólares. Em 2022, isso aumentou para 17,4% e alcançou 40 bilhões de dólares. Estou falando de comércio intra-Mercosul. E, em 2023, nós já estamos com 12,3% a mais. Então, é um comércio muito vigoroso, que tem um impacto importante nas economias dos países-membros. O impacto mais importante ainda, porque 90% das exportações são de produtos da indústria de transformação, que representam empregos de qualidade para todos os países. E também tem um número até que eu nem gosto de mencionar, mas que ele existe, que entre 2011 e 2023, o saldo do Brasil com os países do Mercosul superou os 40 bilhões de dólares. Por que eu não gosto de falar? Porque eu defendo que o comércio com a região deve ser mais equilibrado. O Brasil não deve ter grandes saldos comerciais com os países vizinhos em níveis de desenvolvimento equivalentes. Isso, digamos, opinião pessoal, podem me citar, mas eu defendo realmente que a gente tenha comércio equilibrado com os países vizinhos, em particular os países menores. E, nesse particular, eu gostaria de recordar que o Mercosul tem essa sensibilidade das assimetrias. Nós sabemos, evidentemente, que o Brasil é o país maior, seguido da Argentina, e há dois países pequenos. Nós temos o FOSEM, que é um mecanismo de correção dessas assimetrias, porque realmente é difícil você ter um movimento equilibrado com países de tamanhos tão distintos. E, este ano, particularmente, nós saudamos a nossa dívida, era R$ 99 milhões, R$ 90 milhões, R$ 99 milhões. Saudamos a nossa dívida com o FOSEM, de modo a poder começar a reutilizar esse mecanismo tão importante para reduzir essas assimetrias. Queria também mencionar que o Mercosul não é apenas, deixou de ser apenas uma questão puramente econômico-comercial. Existe o Mercosul político, está aqui a Bianca, que é a responsável, que também busca trabalhar em temas que deem resultados concretos para as populações. E ouvir também as populações dos países membros, porque, na crença de que a integração é tão ou mais vigorosa, quanto for vigoroso o apoio das sociedades em relação ao projeto. Por isso, nós temos, por exemplo, a Cúpula Social do Mercosul, que é uma plataforma que a sociedade civil organizada pode dialogar entre si e transmitir suas visões e suas propostas para os governos. Repito, o processo não pode ser apenas um processo de governos, ele tem que ser um processo que a sociedade reconheça como legítimo e válido para o seu desenvolvimento e também para a sua inserção internacional. A proposta da Cúpula Social, ela foi retomada depois de vários anos sem ter lugar, inclusive por causa da pandemia, mas ela foi retomada pela presidência pró-tempra argentina no dia 1º de junho, inicialmente de maneira virtual. E uma das coisas que eu pretendo fazer na presidência pró-tempra brasileira é, espero, uma Cúpula Social presencial. É uma coisa ousada, faz anos, desde 2016 que não ocorre, mas nós temos feito, inclusive, reuniões com vários órgãos de governo e o interesse é impressionante. Eu fiquei muito bem impressionada ao ver todos os ministérios engajados para fazer, promover seus temas. E na Cúpula de Porto Iguaçu serão, eu até não tenho a lista que foi recente, acho que o Chico me passou, serão aprovadas várias declarações mostrando o interesse do Mercosul por temas que vão desde idosos à juventude, tem uma série de declarações. Vamos ver aqui se eu tenho a lista. Olha, eu vou dar uma... Eu acho que é assim, eu sei que é uma lista, mas, de qualquer maneira, é bom ver o que a gente vai aprovar quando estiver lá. Às vezes as pessoas falam, mas não tem mais acordos, e a Bianca estava me lembrando. O Mercosul tem 30 anos, ele já tem acordos sobre quase tudo, você não pode inventar novos acordos sobre o mesmo tema. Então, a gente tem muitas decisões importantes, mas acordos vai ficando um pouquinho mais limitado. Então, nós temos aqui o fortalecimento da institucionalidade regional do Mercosul para afrontar contextos críticos e de emergência, e isso é um tema que a gente viu que tem relevância tanto ambiental como pandemia, então é um tema de questões de emergência, modernização da infraestrutura informática da Secretaria do Mercosul, fundo, projeto, obras prioritárias de recuperação da infraestrutura da linha Urquiza, ou seja, um projeto sendo feito com dinheiro do FOSEN, regulamentação para o uso e administração da Biblioteca Virtual Clássicos do Mercosul, patrimônio cultural do Mercosul, participação do Mercosul na rede ibero-americana de autoridades migratórias, também que é uma questão que antes não existia, mas hoje é muito presente no Brasil, é um tema que a gente trata de norte a sul do Brasil, eu hoje mesmo estava tratando de migrantes venezuelanos, aos haitianos, então o Brasil passou a ser um país receptor de migrantes, e é um tema regional que passou a ser relevante nos últimos anos. Alimentação solar saudável como plataforma para o bem-estar, inclusão e desenvolvimento, proteção integral dos direitos das pessoas idosas, fortalecimento da rede regional de mediadores do Cone Sul, abordagem da violência política de gênero e participação das mulheres no âmbito da política, é um tema, obviamente, muito caro para mim, prevenção de riscos sociais no trabalho, trabalho infantil e decênio da agricultura familiar no Mercosul. Ou seja, esse é um patrimônio de realizações que busca melhorar as condições de vida das populações por meio do Mercosul, no que ele pode contribuir concretamente para a melhoria da vida das pessoas. Então, eu gostaria de terminar, não sei se o Chico tem alguma coisa a acrescentar, tem, sempre tem, mas eu queria só dizer o seguinte, repetir e reforçar, a prioridade brasileira na presidência pró-tempore é buscar resultados concretos, tanto no campo do Mercosul econômico-comercial, e aí eu já vou até, eu sei o que ele vai falar, continuar trabalhando no regime de origem do Mercosul, vou deixar ele se aprofundar um pouquinho mais, que é muito importante para a inserção, nossa inserção nas cadeias globais de valor, continuar trabalhando na oitava rodada de serviços e outros temas mais específicos que eu vou deixar ele completar, mas a nossa determinação é de obter resultados concretos, de avançar nesse processo, recordo, tão importante para o desenvolvimento dos nossos países. Obrigada. Obrigado, embaixadora. Não, eu, na verdade, o meu ponto muito breve ia ser exatamente esse que a embaixadora Padovan concluiu, mas chamando atenção para a relevância de que, a partir de terça-feira, o Brasil assume essa presidência pró-tempore durante o segundo semestre do ano, o que significa que nós vamos receber, nós vamos cuidar, nós vamos presidir as reuniões do Mercosul, as reuniões vão ter lugar, de modo geral, aqui no Brasil, eventualmente fazemos também em caráter líbido ou virtual, para facilitar também a vida, a condução das reuniões. Nós temos feito reuniões interministeriais, nós temos mantido o diálogo com representantes do setor privado, da sociedade brasileira, para que a gente tenha uma presidência pró-tempore e que realmente possa ter resultados visíveis, concretos, ao final da nossa presidência, quando a gente tiver a nossa cúpula do Mercosul no final do ano. Eu não vou entrar em detalhes, não acho que seja o caso ainda entrar em detalhes, mas há, como a embaixadora comentou. Esqueci do Fórum Empresarial, desculpe. Isso, nós temos o Fórum Social, que é uma plataforma de participação da sociedade civil. E acho que esse é um tema, é um foro onde nós vamos ter a oportunidade de receber recomendações dos representantes da nossa sociedade civil organizada, digo nossa, não só do Brasil, mas dos sócios todos do Mercosul e também dos países associados. Temos o Fórum Empresarial, como a embaixadora falou. A Argentina fez, aliás, um excelente Fórum Empresarial com questões temáticas sobre adensamento da cadeia produtiva no setor de saúde, no setor de fármacos, por exemplo. No contexto de preparação da pandemia, é muito importante a gente ter a nossa cadeia produtiva bem resiliente aqui. A embaixadora mencionou sobre discussões sobre regras de origem. Nós estamos ainda no processo de aperfeiçoar essas regras de origem. Os trabalhos são bastante intensos, eles têm lugar num grupo que é específico, trata especificamente desse tema. Queremos avançar também na presidência pró-tempore no tema de serviços. Acho que nós temos boas condições de a gente alcançar bons resultados até o final desse ano. Eu poderia citar vários outros, enfim, e a embaixadora já comentou, mas eu acho que, do ponto de vista tanto econômico quanto também o que a gente rotula como político, mas, na verdade, acho importante ter presente que não é um político retórico. O político, as áreas políticas do Mercosul são áreas muito substantivas. A gente só usa o político por oposição econômica e comercial, mas a gente está falando, por exemplo, das áreas de saúde, das áreas de justiça, das áreas de proteção ao direito das mulheres, povos indígenas. Portanto, diz respeito aos cidadãos do Mercosul. Então, eu acho muito interessante a oportunidade de a gente presidir o Mercosul durante esse semestre para a gente ficar atento ao que já existe do Mercosul. Eu acho que o Mercosul tem um grande problema. Eu diria que é um déficit de conhecimento sobre o que é que realmente existe no Mercosul. Claro que sempre tem coisas para melhorar, sempre tem, e nosso dever é trabalhar sempre pelo aperfeiçoamento do nosso bloco. Agora, eu acho que há pouco conhecimento e a nossa tarefa é de divulgar isso. Eu espero que a presidência pró-tempore seja essa oportunidade para que a imprensa, a sociedade civil tenha um bom entendimento do que realmente existe no Mercosul. Muito obrigado. Eu sou Júlia, do SBT. Eu queria saber como vai ser trabalhada a questão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Bom, e boa tarde a todos. Bom, sobre a agenda externa do Mercosul, ou pelo menos da agenda externa, me cabe, na verdade, vamos dizer assim, o acompanhamento das negociações extra-regionais do Mercosul, ou seja, fora da América Latina, será uma oportunidade, naturalmente, para o governo brasileiro e para o presidente Lula reafirmar o interesse do governo brasileiro, junto com os parceiros do Mercosul, de seguir com uma agenda ambiciosa de negociação de acordos com outros parceiros. Então, esse é o primeiro ponto. É uma reafirmação de uma posição já, eu diria, de longa tradição do governo brasileiro e também dos governos anteriores do próprio presidente Lula de favorecer uma agenda sim ambiciosa externa do Mercosul. O que, aliás, é uma perfeita coincidência com os demais parceiros. Você fez a pergunta sobre o Mercosul e a União Europeia, que é um dos acordos na nossa agenda. Se me permitem, eu falo um pouquinho dos acordos de forma geral, pelo menos uma lista dos acordos que estão avançados. E depois respondo especificamente sobre o Mercosul e a União Europeia. Bom, na agenda principal hoje, na agenda do Mercosul, as principais vertentes de negociação são, de fato, Mercosul e a União Europeia, Mercosul-EFTA, que é um grupo de países europeus que não são parte da União Europeia. EFTA é, a tradução seria AELC, que é Associação Europeia de Livre Comércio, que é integrada por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Então, a gente tem duas negociações paralelas. Uma negociação com a União Europeia de forma geral e uma negociação com os países que não são integrantes da... Com alguns dos países que não são integrantes da União Europeia, mas que tem uma área de livre comércio entre eles, que são os integrantes da EFTA. Temos negociações também em, eu diria, em considerável o grau de avanço com o Singapura, que é um outro parceiro também prioritário para, entre nós, os integrantes do Mercosul. E temos algumas outras negociações que são importantes também, mas não estão tão avançadas como essas. Temos negociações com o Canadá, temos conversas com a Indonésia, temos também um diálogo com o Vietnã. Então, esse é um conjunto de, eu diria, de negociações externas extra-regionais do Mercosul, em que há, eu diria, plena convergência de interesses e de prioridades entre os países que estão negociando, que são os quatro países do Mercosul. Em relação ao Mercosul e à União Europeia, como os senhores sabem, havia, houve um avanço na negociação até 2019, eu diria, avanços em muitas áreas até então. A União Europeia apresentou agora, no início do ano, um documento adicional aos documentos discutidos até 2019. O presidente Lula já foi muito claro na visão que ele tem da negociação Mercosul-Unoeuropeia, não sei nem se eu preciso repetir, mas, se quiserem, eu posso dizer. Ele tem algumas preocupações específicas com relação, eu diria, ao conjunto 2019, mais documento adicional da União Europeia, que se referem principalmente à parte de compras governamentais e também em relação ao que ele tem fartamente alertado, que é, em relação, numa relação de países de confiança e de interesse, eu diria, de integração, não cabe uma abordagem por meio de sanções comerciais. como há possibilidade de recurso a sanções comerciais no documento adicional que foi apresentado pela União Europeia, esse é um outro tema que nós temos que discutir. Então, na verdade, a posição do presidente do governo brasileiro para a cúpula é a reafirmação do interesse brasileiro em seguir com essa agenda externa do Mercosul, a necessidade de fazer ajustes, como ele já tem enfatizado nos textos que foram recebidos e negociados entre o Mercosul e a União Europeia, mas com uma clara, sim, sinalização política de que há interesse em avançar nos acordos e chegar a um bom resultado equilibrado e, eu diria, interessante e adequado a todas as partes. Então, essa é a mensagem que o presidente Lula deverá levar. Eu estou dizendo o que o presidente tem dito e, obviamente, está indo para a cúpula. Então, essa é a mensagem que o presidente tem lançado sobre as negociações do Mercosul e União Europeia. Já que estamos falando de negociações extra-regionais, só vou complementar, porque eu acabei não falando das regionais que também são importantes. Nós estamos em diálogos exploratórios com a República Dominicana e El Salvador e estamos em processo de implementação com Chile e Colômbia. Com Chile e Colômbia. Então, e também recordando um outro elemento que eu tinha esquecido, que o Mercosul são os quatro estados, nós temos a Bolívia como estado em processo de adesão e estados associados reúnem toda a América do Sul. Estão todos, inclusive, convidados para a cúpula, não temos ainda a confirmação de que nível de presença haverá, mais o Mercosul, mais estados associados, no fundo, é a América do Sul inteira, inclusive, é uma virtual área de livre comércio, porque temos acordos de livre comércio com todos. Então, isso é importante também ressaltar. Obrigada. Boa tarde. Eu sou o Felipe Frazão, do Jornal Estadão. Eu queria tocar um ponto que a senhora falou, embaixadora Gisela, já sobre os estados que fazem parte do Mercosul. A gente sabe que a Venezuela está suspensa do Mercosul por uma decisão dos estados que exigem algumas modificações na situação interna política e eu sei que já foi manifestado pelo governo brasileiro o interesse de levar as discussões adiante sobre o retorno da Venezuela ao Mercosul. Eu queria saber se isso vai ser discutido agora, nessa cúpula ou na presidência pro tempo brasileira e também de que maneira, em que sentido a retomada das investigações contra o governo e o presidente Nicolás Maduro no TPI pode afetar esse efetivo retorno da Venezuela e a aproximação também com o Mercosul e com o governo brasileiro. Muito obrigado. Perfeito, Felipe. Só recordando que inicialmente a Venezuela foi suspensa pelo não cumprimento do calendário de obrigações exigido de qualquer membro que busque ingressar e posteriormente foi aplicada o protocolo de Ushuaia. Nós estamos, como vocês sabem, retomando o diálogo interrompido por vários anos com a Venezuela, interrompido, diga-se de passagem, com vários custos para o Brasil, desde assistência consular inexistente até elementos de decisões tomadas pelo governo venezuelano do qual a gente não tinha conhecimento porque não estava presente. Então, esse é o custo de você não ter uma embaixada. Na agenda desta cúpula entendo que não está previsto qualquer discussão, mas, evidentemente, nesse contexto de retomada do diálogo que nós estamos promovendo com a Venezuela, esse assunto deverá ser debatido em algum momento. Não há nenhuma previsão mas é um tema que está na nossa pauta. Eventualmente, nós gostaríamos de ver a Venezuela reintegrada no Mercosul, já está na Unasul e em outros organismos. E, para isso, nós precisamos, como sempre defendemos, dialogar com o governo venezuelano e é isso que nós estamos buscando fazer. Mas não está previsto nesse momento, não. a retomada da investigação contra o governo afeta de alguma forma a posição do governo brasileiro de incentivar o retorno da Venezuela e o diálogo? Olha, nós estamos trabalhando junto com o governo venezuelano, evidentemente, nós somos um governo democrático e defendemos sempre a democracia e o Estado de Direito, e estamos trabalhando na expectativa de que haja eleições livres e transparentes no ano que vem. Estamos trabalhando junto com o governo, não especificamente sobre esse tema, que é um tema recentíssimo, acho que de ontem, antes de ontem, se não me engano, não tivemos nem tempo assim de considerar, mas eu acho que todos os temas entram nesse diálogo e, repito, o nosso enfoque é de dialogar com as autoridades venezuelanas sobre, acho que não há nenhum tema excluído desse diálogo. Eliana Oliveira, do Globo, tudo bom? A minha pergunta é se, na reunião de cúpula do Mercosul, se vai sair uma resposta para a União Europeia, porque a União Europeia fala assim, a gente pode conversar, mas a gente está esperando a resposta de vocês. Isso pode sair algum texto, alguma posição do Mercosul? Não. acho que não. Bom, sobre esse tema informado antes, não sei se agora estão me ouvindo. Não, está bem, acho que agora está bem. Naturalmente, o governo brasileiro está terminando a sua avaliação de pontos específicos dos textos, vamos dizer assim, herdados de 2019 e também do documento adicional e está traduzindo as instruções do presidente Lula para um documento que será apresentado primeiro aos parceiros do Mercosul e depois à União Europeia. Então, é um processo que também não é tão rápido, porque os acordos são muito delicados, exigiram uma, eu diria, um trabalho de coordenação interna muito intenso, eu não preciso nem dizer o número de reuniões das quais eu participei, porque eu já perdi a conta, que são importantes, porque há muitos detalhes no acordo, o governo, na verdade, se iniciou há menos de seis meses, completará seis meses se eu não estou equivocado, amanhã. Então, é um processo que exige todo o cuidado da nossa parte e, por isso, o governo brasileiro se dedicou nesse período a fazer essa avaliação, eu acho que já estamos muito próximos de apresentar aos parceiros do Mercosul as nossas avaliações, mas será, como é uma negociação em bloco, naturalmente, essa resposta do governo brasileiro será submetida aos parceiros do Mercosul, também adaptada aos interesses dos parceiros do Mercosul e, posteriormente, apresentada aos parceiros da União Europeia. Mas não, o que eu posso dizer é que não tardará. Prazo, nesse aspecto, não tem um prazo rígido, mas eu acho que estamos muito próximos já a fazer uma proposta, levar uma proposta aos parceiros do Mercosul. Não, ali é uma discussão entre os presidentes, naturalmente, ali é uma discussão das linhas gerais, ou seja, qual é a posição do governo brasileiro em relação a esses temas, o que o presidente tem dito, naturalmente, terá a oportunidade de conversar diretamente com os presidentes dos países parceiros do Mercosul, mas a proposta, aquele negócio, é uma longa proposta também, isso não é algo tão simples a ser discutido nos detalhes pelos presidentes, mas as orientações serão claras e serão traduzidas em termos de uma proposta que depois será submetida à União Europeia. Obrigado. Boa tarde, Eduardo Gair, da Agência Estado. Já que esse tema não será discutido ou uma carta-resposta não vai ser apresentada formalmente, queria saber em relação à tarifa externa comum se a gente pode esperar alguma mudança ou alteração nesse sentido. E aproveito para perguntar a respeito do encontro dos ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais, que é na segunda-feira, se já há informação de quem vai substituir o ministro da Fazenda que deve ficar aqui articulando o marco fiscal e se o presidente do Banco Central, Campos Neto, estará presente. Obrigado. Olha, por enquanto, as informações sobre as participações de representação desses ministros do ministro da Fazenda e do Banco Central, nós estamos ainda esperando uma resposta, indicação que nós recebemos informalmente é de que eles efetivamente não devem estar representados no nível de ministro. Agora, quem vai estar lá para representá-los ainda não soube de uma decisão específica. Acho importante notar que, do ponto de vista do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o MDIC, o secretário executivo, Márcio Rosa, vai participar da reunião, ele deve participar mais acompanhando do ministro Mauro Vieira na reunião do CMC e no dia seguinte na Cúpula. Sim, eu não entendi bem a questão da TEC. Você está falando do quê? Da revisão da TEC? Não, no nível... O assunto da TEC, ele está sendo conduzido em nível técnico. não é um tema que está na agenda para a discussão dos ministros. Enfim, é um tema recorrente, ainda assim, estão havendo discussões lá do grupo encarregado disso, encarregado da TEC, especificamente, mas não há algo de novo para ser discutido no nível de presidentes ou de ministros, não. Mariana Halbert, do Poder 360. Eu queria só... Vocês já falaram bastante da questão do Mercosul e União Europeia, só queria esclarecer um ponto, se a questão das compras governamentais pode ter uma discussão específica nessa cúpula ou se também será tratado pelo presidente, que é o que ele sempre tem falado sobre isso. E também queria saber se a questão da negociação do Uruguai com a China para um acordo bilateral entre esses dois países pode ser tratado também, já que existe uma questão do Mercosul, não diria contra, mas, enfim, de uma insatisfação do Mercosul com essa negociação. E uma outra questão, só para entender, a cúpula social presencial já tem uma data, uma expectativa de data? Bom, sobre Mercosul e União Europeia, uma vez mais, só para deixar bem claro, o presidente já tem afirmado muito claramente, teve um ótimo encontro com a presidente da Comissão Europeia, e as diretrizes para o governo brasileiro já foram dadas pelo presidente, e essas diretrizes serão transmitidas diretamente pelo presidente aos seus contrapartes, isso é uma coisa. e cabe aos negociadores um bom papel discutir textos que traduzam as orientações dos chefes de Estado. Por isso que, quando se diz, ah, o presidente não está levando, é um papel, não é isso, o presidente leva as diretrizes, ele leva as orientações que são, obviamente, levadas a cabo do ponto de vista da negociação pelos negociadores. Então, isso é só para deixar claro que as diretrizes já estão, eu diria, bastante claras. O presidente se envolveu diretamente com o tema, teve a conversa com a presidente da Comissão Europeia, então, isso aí, nesse aspecto, eu acho que já há uma definição bastante clara. Bom, em relação aos outros temas, eu passo à embaixadora Gisela. Olha, em relação à posição do Uruguai, os países-membros já se manifestaram, recordando a decisão de 2000, do ano 2000, 32-00, já foi manifestado e eu não creio que haja qualquer novidade em relação ao que já existia em cúpulas passadas, não vejo esse assunto tendo qualquer relevância, porque não há nenhuma novidade, os países-membros já se manifestaram, então, não há nada de novo neste momento. Boa tarde, Renato Machado, da Folha de São Paulo. Gostaria de insistir na pergunta do meu colega sobre a venezuelta, a senhora falou que não está nos planos discutir, não está previsto, mas que pode eventualmente acontecer. É do interesse do Brasil, o Brasil pretende levar esse tema para a cúpula ou não? Olha, pretende levar, eu diria que não. Agora, se é do interesse do Brasil ter a Venezuela de volta, sim, mas, para isso, precisam ser cumpridas certas condições, definitivamente, as condições de ingresso de qualquer país do Mercosul, tem um cronograma de adesão dos instrumentos, e essa foi a razão da suspensão inicial, e, evidentemente, a questão democrática é importante para o Mercosul. Mas, se você me perguntar diretamente, está na agenda da cúpula? Não está. Obrigado, secretária. Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. A senhora falou sobre o desejo da presidência brasileira de fazer uma ampliação da institucionalização do Mercosul. Mas, na cúpula de Brasília, com os chefes dos Estados americanos, a gente viu uma posição mais refratária dessas institucionalizações. Como é que o Brasil, nessa presidência rotativa, pretende ampliar essa institucionalização do Mercosul? E como é que está avançando a posição tanto Uruguai quanto Brasileira, quanto ao UruBrexit, que foi citado, do acordo entre Uruguai e China de livre comércio? Obrigado. Olha, eu diria que, como recordou aqui o embaixador Francisco Canabrava, a institucionalidade do Mercosul é muito grande. Nós temos 32 anos, 31 anos de Mercosul com dezenas de acordos, dezenas de decisões, regulamentos, normas. Então, falar em avançar na institucionalidade, como eu falei, às vezes parece que não tem muito acordo, mas já tem acordo sobre tudo. Então, você vai ficar inventando, você pode aperfeiçoar, implementar melhor, aprimorar a TEC, aprimorar o regime de origem, mas ele já existe, a TEC, tudo já existe. A gente busca aprimorar e, definitivamente, é do nosso interesse aprimorar essa institucionalidade do Mercosul, que é um patrimônio muito valioso. Em relação a esquemas de cooperação sul-americana, eu acho que foi um logro muito importante do presidente Lula conseguir reunir os 12 países que vinham fragmentados nos últimos anos, diversos organismos e posições e ideologização da região que não nos interessa. Nós queremos fazer uma integração de estados, essa integração deve ser permanente, porque nós estamos aqui na América do Sul, não vamos mudar de continente. O embaixador Celso Amorim foi meu chefe, sempre usava a teoria do condomínio. Você está aqui, o vizinho está de cima, o vizinho do lado, o vizinho de baixo. Não vão sair. Ou você se integra por bem ou você se integra pelo mal. Nós queremos nos integrar pelo bem. Em relação ao Urubrex, eu acho que não existe. O Uruguai está unido nas discussões, tem as suas posições particulares, que são respeitadas, mas ele continua engajado ao longo do semestre, em todos os debates, inclusive Mercosul União Europeia, nos regionais, nos extra-regionais, não há um Urubrex. Posso assegurar. Boa, só para a gente fazer o que você não está aqui, eu acho que isso é bem claro que não vai ser sentido da nossa sociedade aqui, acho que vocês deixaram bem claro, Débora Bergamasco do SBT. Mas, assim, o que a gente pode, tirando de tudo que a gente conversou aqui, o que a gente pode levar a entender como mensagem principal do governo brasileiro que será levada para ser discutida nessa reunião de cúpula? Olha, eu acho que a mensagem principal, ela é até mais ampla, é a que eu repeti, é uma repriorização da integração regional em todos os seus âmbitos, como eu falei, no âmbito mais profundo, antigo e consolidado do Mercosul, mas nós estamos trabalhando muito empenhados em recuperar uma integração sul-americana que, por sorte, já existe, por sorte não, por muito trabalho, já existe em termos comerciais, mas nós estamos querendo integrar em várias outras áreas, de infraestrutura, de saúde, de defesa, inclusive um patrimônio que já existiu com o ISAGS, que está lá, sediado no Rio e meio parado, com o Conselho de Defesa Sul-Americano e a Escola Sul-Americana de Defesa, importantíssimo para manter um patrimônio que eu acho que seria importante valorizar, uma região de paz e segurança e cooperação e diálogo, é isso que nós buscamos para os 12 países. Então, eu não posso antecipar, claro que a gente dá os discursos, mas o presidente Lula sempre diz que não vai ler os nossos discursos. Então, eu não posso antecipar, mas eu leio nas conversas que temos que é esse interesse de uma integração profunda e ampla, mas, claro, a base, vamos voltar, sem os acordos Brasil-Argentina nos anos 80, não haveria Mercosul. Sem o Mercosul, não teria havido o Nassu. E hoje em dia a gente está discutindo se é o Nassu, se não é, mas o importante é que os 12 países se sentaram, conversaram, produziram uma declaração no Consenso de Brasília e estamos trabalhando nas áreas concretas da cooperação, por exemplo, integração física, integração energética, são temas, saúde, a gente viu na pandemia o que significa não ter coordenação entre os países, o custo humano dessa falta de cooperação. A questão nova do desenvolvimento sustentável, nós vamos fazer uma cúpula de países amazônicos, que reúne também um grupo significativo, oito países da região, só praticamente o Mercosul que está fora. Também importantíssimo, porque afeta, o desmatamento na Amazônia afeta, provoca seca, na Argentina, no Chile, vocês sabem que houve uma seca terrível, pela primeira vez viu-se os Andes sem neve. Então, assim, esses temas são todos centrais e nós pretendemos trabalhar, o meu mandato, a minha obrigação é trabalhar intensamente, incansavelmente para alcançar esse objetivo, inclusive constitucional, da integração. e sem esquecer a América Latina, onde também o diálogo, digamos, é mais tênue, porque é mais distante, você não pode falar tanto em integração física, embora várias das conexões, vamos lembrar, uma estrada que está no pensamento em relação com a Guiana, Lethem-Linden, nos coloca diretamente no Caribe, coisa que hoje em dia praticamente não existe, a inauguração da Ferrovia Norte-Sul. Então, a gente pensa nessa integração profunda, porque aí o Brasil estará realmente integrado nas cadeias globais de valor. A gente fala tanto em custo Brasil, mas para diminuir o custo Brasil, por exemplo, a gente precisa de conexões como o corredor bioceânico, que está praticamente pronto, a gente falou, hardware está pronto, falta software, que é a parte de aduanas, controle, segurança, etc., mas a parte da estrada em si, ela está, faltam 25 quilômetros aqui, está praticamente pronta, e escutei do pessoal do Mato Grosso do Sul, diminui em 14 dias, o tempo para uma mercadoria chegar do Oeste brasileiro para a China, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma redução de custo significativa. É nisso que nós vamos trabalhar, e eu imagino que seja essa, sem querer antecipar a visão do presidente, mas que seja essa a mensagem que ele levará. Está bom? Gente, agradeço. Muito obrigado. Agradecemos. Obrigado. Obrigado, obrigada. Obrigado.